Tem treinado lá? Ele e o João Paulo Aí Wallace Bota o fé em você garoto Autorizado Neneca no centro Partiu Wallace E atendeu Neneca Que pena, que pena Wallace Pênalti é isso aí amigo Bateu mal Bateu muito mal Muito mal Olha aí, veja de novo Veja atrás do gol A nossa imagem exclusiva Na devolução para o Wallace Bateu direito Uma pancada de Wallace E uma portentosa defesa de Neneca Ele ia saindo A bola de efeito Ia para o gol e ele voltou É o zagueiro Richa Neneca Uma novidade para mim, Cajuru O zagueiro Richa Cobrando infração Não conhecia Esse lado dele não João Paulo Neneca saiu E é dele Um detalhe para você Cajuru Além do outro detalhe Que o pessoal da Telespe Que é a Telegoiás Aqui de São Paulo Neste momento Entra Na nova